Como é que tá a senhora? Tô bem, graças a Deus. Seu filho vai servir aqui? Ai, meu coração tá aberto. É? Cadê ele? Tá ali? A senhora já foi? Já foi mostrar o quarto pro pai e o irmão. E não pode levar a mãe? Eu preferi não ver. Por que não? Ai, eu fiquei cuidada. Aproveita que tá aberto, vai lá conhecer. E se eu for junto, a senhora vai? Vou. Então vamos. Vamos acompanhar a mãe. A mãe vai subir pra ver onde o filho vai dormir. Nossa, eu comprei tudo. Comprou tudo pra ele? Ele tava doidinho, sabe? Então a gente vai subir. E ele já, o seu marido já tá lá com ele? Tá. Então vamos lá. Vamos subir, vem. Vamos lá. Não todas elas. Como que é o nome dele já, de guerra? Então, eu acho que vai ser Targino. Targino? Vamos lá ver então o alojamento do Targino. Vem aí. A mãe vai subir agora no alojamento. Hoje é liberado pras mães entrarem. É? E a senhora vai perder essa oportunidade? Ai, eu fiquei com medo dele passar, ver aquele povo desmaiando. Sei. Não, não é porque é muito calor. É isso aí, eles tão ansiosos demais. Estão. A pressão alta. E abaixa a glicemia também, né? Isso. Mas é normal. A gente tá acostumado, tá? Vai. Ó, então. Como é qual o quarto dele lá? Ah, é... É bagunceiro? Não. Ele não é bagunceiro? Ele é o mais organizado de casa. Ah, é? O mais organizado. Então aqui... Então vamos lá. A senhora não vai reparar na simplicidade? Não. Não. Vamos localizar. Como é o nome dele? É Nicolas. Nicolas. Cadê o Nicolas? Nicolas! Nicolas, a mãe chegou. Cadê o Nicolas? Levanta o braço. Achou ali. Vamos ali agora. A mãe veio conhecer. Deixa eu falar com ele. Ô, Nicolas. Sua mãe tava conversando comigo. Ela falou que você é o mais bagunceiro da casa. Mentira! Falou ou não falou? Não, eu falei que é o mais organizado. É isso mesmo? Fique à vontade. Fique à vontade. Vem e mostra pra sua mãe o seu armário e a cama onde você vai dormir. É tudo muito simples. E eu acho que essa simplicidade é até bom pra eles se acostumarem. Porque vai valorizar mais depois, na hora que tiver o conforto. É simples, mas é... E ele é o mais organizado de casa. É? É muito organizado. É? Cueca, cueca, duta, duta. Se ele conseguir manter isso aqui, vai facilitar a vida dele aqui no dia. dia a dia. Porque tudo corre e corre muito rápido. É, mas já tá conseguindo como tá, ó. Se ele souber onde tem as coisas, fica muito legal. O que é bacana também que eu tinha quando eu fui, quando eu servi. Sabe aquele negócio de colocar esse chinelo assim que você coloca? Aquele monte de plástico. Ah, eu sei, sei. Quando você pendura aqui, ó. Claro que você não vai colocar chinelo. Até dá pra pôr. Mas as outras coisinhas penduradas, sabe? De plástico. Fica aqui, ó. É que nem sapateira. Igual sapateira. É legal. Aqui são os cabides que vai ficar tudo pendurado. É isso. Ele separou legal, ó. Sapato, fica mais lá embaixo. Produto de higiene. Você vai por onde? Ah, tá na necessaire. Hã? Eu coloquei tudo na necessaire. E onde? Tá lá embaixo? Não, tá aqui. Ah, você vai colocar ainda aí, né? É que tem gente que mistura tudo, viu? Sapato com coisa de higiene. Não tá nada. Não, não sabe onde tá nada. Tudo de higiene. Ah, legal. Quando você pegar, já vai tá tudo junto. Tudo. Escova. Que é pra não misturar. Tudo aqui. Não tem assim, a bagunça de bactéria. É verdade. Aí a mãe tá preocupada, meu. Olha lá. Tudo arrumadinho. Fecha tudo aí, ó. Aqui é de lavagem, de limpeza. Aham, isso. É, vai passar uns dias aí. Sozinho agora, né? Mas vocês ensinaram muita coisa. Não ensinou? Eu tenho que tá fazendo treinamento. Se ele não pegou, porque não quis. Agora vai aprendendo a marra. Vai ter que arrumar a cama. Não, ele arruma. Arruma já? Ele vai lá no meu quarto. Vai ensinar a arrumar a sua cama? Ah, ele que cobre ela. Olha. Então, vamos trocar. Vocês vêm pra cá. Ô, pai. Coloca a sua cama. É essa? É, lá na frente. Tá, mas vamos fazer de conta que é essa. Vamos fazer de conta. Coloca o seu pai sentado. Vai lá, vai lá. Deita aqui nessa cama pra mostrar que jeito que é. Vocês não serviu? Não. Vem pra cá, ô. Não serviu. Aí. Olha lá. Tá vendo? É assim, ó. É desse jeito que eles vão dormir, ó. Alvorada, meu peixe. Pode levantar. Alvorada pro peixe, né? Agora tem que arrumar a cama. Arruma a cama. Arruma. Estica aí. Tem que estar sempre esticada. Sim. Sempre esticada. Ó. À noite, isso daqui é pra manter o padrão, né? Mas à noite, se ele tiver um lençol... É, eu trouxe uma mais. Alguma coisinha, ele tira, ele troca, coloca, né? Isso aqui é só pra dar um apoio. É uma mais, sempre vai trocando, lavando. Aham. Qual a expectativa dele aqui, a senhora? Crescimento. Crescimento? Crescimento. Principalmente mecânica. Ele é muito bom. Na mecânica? Nossa, ele faz uma moto. Então, com certeza, tem o período de formação, que é o básico, todo mundo tem que saber fazer as coisas básicas. Aí depois eles são mandados pros locais aonde vai aproveitar uma profissão que ele tem. Tipo, se ele é mecânico, com certeza ele vai trabalhar lá no setor de mecânico, tem umas viaturas militares, solda, solda, lixadeira, tudo isso. E carca, a habilitação dele só tava faltando um exame. Então, agora ele consegue fazer depois. É, né? É esse caminho então. Então ele vai agregar valor também nessa área. Além da formação de soldado, ele vai desenvolver essas atividades que depois ele vai usar lá fora. É. Não é? Mãe, parabéns, obrigado. Ela não ia vir e eu consegui trazê-la aqui pra ver o alojamento. É, não ia. Eu falei, se eu for, a senhora vai junto. Aí ela veio. Olha o seu fã vindo lá na frente. É, eu falei, ele mesmo. É isso aí. Tudo a hora. Deixa eu me despedir do combatente aqui. Como que é o nome dele? Nicolas. Boa sorte, tá? Boa sorte. Vou passar a acompanhar aqui você, hein, meu peixe. Vou acompanhar a vida dele aqui no quartel um pouco, tá? Margie. Então, boa sorte. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Fica aí um pouco com ele, tá? Falou. Respeito.